Sete minutos, vamos em frente aqui com o nosso noticiário, porque correndo contra o tempo, o Tribunal Superior Eleitoral publicou o edital para preencher a vaga do desembargador aqui no TRE no Paraná. A cadeira destinada para a advocacia e a lista tríplice traz já o nome de três profissionais. Essa decisão de tramitação em regime de urgência, uma tramitação acelerada, foi vista por muitos, principalmente no mundo político, como uma tentativa de acelerar também o julgamento envolvendo o senador Sérgio Moro, já que essa sessão de julgamento só pode acontecer aqui no TRE do Paraná com o quórum completo, então com todos os desembargadores. E tivemos um desembargador terminando seu mandato ontem, então precisamos de um novo sendo designado aqui para o nosso TRE do Paraná para que essa sessão aconteça. Mas quem vai trazer todos os detalhes, então, desse despacho que foi assinado em pleno recesso é a repórter Beatriz Frener. Bea, bom dia para você. Bom dia, Manu. Escola, essa informação está no Diário da Justiça Eletrônica do Tribunal Superior Eleitoral. O documento traz os nomes dos três advogados que estão concorrendo, então, a essa cadeira na corte regional. Dois são juízes substitutos no TRE, mas os mandatos deles como juízes substitutos estão terminando aí no próximo dia 27. É o caso do Roberto Aurício Júnior e também do Rodrigo, aliás, do José Rodrigo Sade. Já a terceira vaga e a terceira pessoa que está nessa disputa é a advogada Graciane Aparecida do Vale Lemos. O Roberto Aurício Júnior tem graduação em Direito pelo Centro Universitário das Faculdades Metropolitanas Unidas e mestrado em Psicologia pela TUIUTI. Tem também especialização em Direito Processual Penal aplicado pelo Centro Universitário Positivo e Experiência em Direito Público. Já o José Rodrigo Sade foi responsável pelo setor contencioso estratégico de Figueiredo Demeterco e também Sade Sociedade Advogados. Ele também tem pós-graduação pela Universidade Federal do Paraná em Direito Contemporâneo e aluno ouvinte da Harvard Law School. Já a Graciane Aparecida do Vale Lemos foi já juíza substituta aqui no Paraná. Ela tomou posse em setembro de 2017 e permaneceu no posto até 2019. Olha, a gente trouxe aí um breve resumo da carreira, esses três nomes que compõem, então, portanto, essa lista. E eu lembro que o Tribunal Superior Eleitoral vai aprovar essa lista tríplice ainda, numa sessão que vai ser realizada em fevereiro, no início de fevereiro. E depois, esses três nomes vão para a definição aí do presidente da República, que é quem faz a indicação. Uma outra mudança prevista para ocorrer no próximo mês é a do comando do Tribunal Regional Eleitoral do Paraná. O Wellington Emanuel Coimbra de Moura, que é o atual presidente, e o vice dele, o Fernando Wolf Bodziak, encerram os mandatos no dia 31 de janeiro, na semana que vem. E aí, os juízes Segur de Roberto Benguetson e também o Luiz Osório Moraes Panza são quem vão aí, os dois que vão atuar na direção, nessa presidência, a partir do dia 2 de fevereiro. Eles tomam posse nesse bienio 2024-25. Além deles, a Cote segue formada por outros quatro juízes efetivos, o Anderson Ricardo Fogaça, o Guilherme Frederico Hernandes Dens, o Júlio Jacob Júnior e a Cláudia Cristina Cristófone. O sétimo integrante do Pleno, do TRE, vai ser definido aí a partir dessa lista tríplice que a gente divulgou no começo e também dessa definição do presidente da República. Volto com vocês. Obrigada, Bia, pelas informações. Agora são 11 horas.